E aí pessoal, tudo bem? Eu sou o Bruno Arruda e eu não vi a hora de começar a BGS 2016. Esse é o primeiro InsideCast da feira. Como vocês estão vendo, em vídeo pra quem tá no YouTube, em áudio pra quem tá no iTunes. Então caso você esteja em um ou no outro, pode correr lá que tem pra todo mundo, tem pra todos os gostos. Bom, hoje a gente vai falar sobre os jogos que estão aqui no stand, o que a gente conseguiu jogar. E eu tô aqui com o Nelson, que jogou Forza Horizon 3. Ah, vá. Que verdade. Que não diga. Joguei Forza Horizon 3 e amanhã eu vou jogar de novo. Mari, seu amor da vida, Dead Rising 4. Joguei, maravilhoso. E o Record também, né? E diretamente da Microsoft, pra acompanhar a gente aqui no papo, o Willen, que falou que já jogou Dead Rising. É, eu joguei um pouco de tudo, mas Dead Rising tá animal pra quem gosta realmente. É muito engraçado esse jogo. Matar zumbis, explodir zumbi, enfim, é animal. E assim, posso confessar também que Forza Horizon 3 tá espetacular. Willen, pra começar então. Muito fera, Austrália. Tá demais, né? Bom, pra começar, você tá satisfeito com o stand? O que você achou do stand? O que você achou do stand? O que você achou do stand? Não, a gente tá muito contente, porque o desafio esse ano era fazer um stand maior, um stand de mil metros quadrados, mas que a gente pudesse trazer muita experiência de game. Ou seja, muita experiência de game. A gente tem mais de 120 estações, ou seja, é bastante estação pra gente colocar. A gente tem seis games pela primeira vez sendo mostrados, ou seja, que a gente ainda não lançou. Tem game que vai lançar só no ano que vem, como Halo Wars 2, que a gente tá trazendo aqui em primeira mão. A gente tá trazendo Gears of War, que é o modo Horda, pela primeira vez no mundo. Isso é animal, isso é animal. Aqui, na BGS 2016. Só, apenas. Eu acho que o mais legal do stand que a gente fez esse ano é realmente a experiência, jogar pra caramba, e fora os campeonatos, o show, o tempo. Quem estiver aqui vai estar se divertindo pra caramba. Pô, eu vou fazer um jabá. Pera aí, ele falou do Horda, eu entrevistei o Chucky hoje, tá? Sobre o Gears of War. Então vai na dash aí, vai pro lado. Eu não sei se é pra esquerda ou pra direita, mas tá aí. Assiste a entrevista. Boa. Eu gostei muito desse lance de muitos stands de jogos, e o que eu gostei do Halo Wars é o cuidado. Tá todo mundo de fonezinho, padrão E3, cada time tem seu técnico. Então dá pra ver que teve um cuidado muito grande nesse sentido, né? Eu não joguei o Halo Wars ainda, mas eu tô babando, eu vou jogar amanhã. Do que eu joguei hoje, eu só queria complementar, eu joguei o Dead Rising. Cara, assim, eu já falei, eu não sou fã do jogo. Não, mas não tem como não gostar disso ali. Exatamente. Não tem como não gostar, gente. Tipo, a parada de colocar no meio de um... Para que tem aquele especial de raio. Não, é tudo maravilhoso. Exatamente, é muito legal. É muito legal. Não, o Y e o B ali, que ele faz cada coisa. Você pegou a armadura? Peguei a armadura. É tipo um exoesqueleto assim, ele vai socando os caras. Se você dá o especial com o B e com o Y, ele pega o zumbi e sobe na cabeça dele e abre assim no meio. Eu já sou o cara que gosta de explodir. Então o mais gosto é que pega a arma e você joga um foco de artifício no meio da galera assim, mete no peito do zumbi e ele fica olhando assim e explode. E aí, destrói a galera, tipo, é animal. Cara, por mim, você podia ter um modo só disso. Só isso, mas não tem missão, não tem nada. Não precisa fazer mais nada, não é só explodir. Anda e explode zumbi. Também tem o Record aqui, pela primeira vez no Brasil. É a mesma demo de quem aproveitou na E3. Então, para quem vier aí nos próximos dias, é demais. E é a mesma demo maravilhosa e é bom porque ela não é curta, né? Tipo, ela tem um tempo... Ah, tem um tempo bem razoável. Bem razoável, sim. Eu conversei com o pessoal que jogou e que... Poxa, é a primeira vez que a galera tá vendo o jogo e testando e o pessoal tá gostando muito. Não, isso que é legal porque é uma franquia nova, né? Ou seja, a gente tá trazendo essa novidade, lança agora em setembro. Já é o primeiro, enfim, resultado, feedback que a gente tá tendo dos frases. Estou cortando pra caramba. Cara, o Record foi unânime lá na E3, que foi aquele lance, tipo, o jogo criou uma expectativa absurda e cumpriu. Ah, que legal, então. E foi todo mundo, assim, tipo, caramba, eu não acredito. É realmente tudo que eu queria que fosse, sabe? É maravilhoso isso. William, eu queria que você falasse um pouco da área indie e do cuidado que a Microsoft teve, que eu gostei muito esse ano, que foi de colocar muitos jogos brasileiros. Então, tem o 99 vidas, tem o Chroma Squad, tem o Shiny, tem o... Esqueci o nome. Esqueci o nome. Aquele que tá do lado do Shiny. Não, mas o mais legal que a gente tá fazendo, na verdade, é que a gente trouxe hoje... Na verdade, é o terceiro ano que a gente dedica uma área pros jogos indies, mas o que a gente tá mostrando é um pouco da evolução do relacionamento da Microsoft e de Xbox com os desenvolvedores do mundo inteiro, mas também com os desenvolvedores do Brasil. Só que vocês têm uma ideia de números aí pra quem tá escutando a gente. Já foram lançados mais de 300 jogos indies dentro da plataforma de Xbox One. Tem mais mil em desenvolvimento pra ser lançado ainda. Mais de 60 países participando dessa plataforma. E a gente já teve um jogo, né? Na verdade, foram dois jogos super legais, entre eles o Aritana. E agora a Shiny, que é do Garage 2 to 7. E a galera, assim, teve um relacionamento espetacular. Eles realmente são um exemplo, assim, de como se engajar dentro do programa ID Xbox pode trazer sucesso. O jogo vai ser lançado em sete línguas. Ou seja, eles estão fazendo um lançamento internacional. É, assim, muito legal ver como os desenvolvedores brasileiros podem e estão tendo sucesso dentro do ID Xbox. Só pra ser justo, o outro jogo é o Rocket Fist. A boa, é verdade. Eashiii. Que aliás, a gente não jogou, mas é amanhã. A gente vai tirar um contra que o Thiago Adamo fez suspense. Então, então, esse foi um pouquinho da minha dor hoje. Porque eu não sei vocês, mas primeiro dia de BGS eu fico, tipo, ela tá tonta, assim. É que dá vontade de jogar tudo e aí você fica vai, não vai, vai, não vai, não vai. Eu não sei pra onde eu vou, o que eu olho, o que eu faço, eu fico, tipo, meu Deus. Eu fui pra fila do Guias e saí da fila. Porque, tipo, aí começou a me dar agonia de esperar. Você queria fazer outra coisa enquanto isso. Pelo menos a gente tem muita opção, bastante jogos e tal. Mas eu fiquei triste que eu não consegui na parte dos índios, assim. Eu passei porque a gente acabou gravando ali do lado, mas não consegui pegar o controle em nenhum momento, assim. E aí, só pra resgatar o Shine, rolou uma parada muito legal hoje. O Daniel, ele fez questão de chamar a gente. O Daniel, pra quem não sabe, é um dos fundadores do Garage. Que já apareceu em um podcast com a gente. Já apareceu em um podcast, ele fez um podcast sobre profissões. E também a gente já fez uma matéria lá no estúdio dele. Exatamente. Ele chamou a gente porque ele fez questão de trazer uma edição especial do Shine pra dar de presente pro Yarlay. Que foi um momento especial do dia. Poxa, a gente tá super feliz, assim. Já vinha planejando, né? Acho que isso era o mais legal. A gente tinha falado bastante com a mãe dele, assim. A gente queria dar esse presente pra ele. E acho que o mais legal era dar esse presente pra ele aqui na BGS com vocês. Então, foi um momento super especial. E acho que isso mostra um pouco do que a gente tem feito, não só como produto, mas também com comunidade. Pra quem acompanhou toda a hashtag Yarlay no inside. Então, a gente tava acompanhando, né? Ou seja, a gente tava olhando. Mas a gente tava querendo dar o melhor momento pra poder premiar ele, né? Isso é legal que as pessoas saibam, Willy. Esse é o ponto. As pessoas pensam, quem tá de fora, que assim, a Microsoft é tipo uma entidade que vive num limbo inacessível. Que nunca vê nada de ninguém. Mas que, na verdade, são pessoas, cara, trabalhando. Que vocês acessam o Facebook, o Twitter... Meu coração tava apertado, porque eu falava pro time, eu falava, meu, não, não, vamos fazer alguma coisa já. Eles falaram, não, a gente tá combinando com a mãe dele. Vai ser o melhor momento, vai ser a BGS. Ele quer um sonho dele de ir, conhecer o inside. Não, mas não dá pra esperar ter a BGS. Vamos fazer alguma coisa antes. Não, ela falou pra ele. Então, assim, é realmente. A gente tá... O que a gente trabalha é com amor. A gente faz tudo que a gente faz com carinho. O melhor que a gente pode fazer. Então, quando a gente tenta trazer um bando exclusivo pro Brasil, quando a gente faz a live, põe uma equipe trabalhando em português, quando a gente tem lá o pessoal em Redmond, lá nos Estados Unidos, escutando o feedback de brasileiro, falando, pô, a gente quer convidar os nossos amigos do Facebook mais rápido pra dar dentro da live. Então, não é que as coisas surgem, né? A gente tá buscando sempre escutar nossos fãs, a comunidade, os gamers, e poder fazer o que a gente tem de melhor pra todo mundo. As coisas não acontecem pra casa, né? Então, assim, tem muita coisa pra fazer ainda, mas a gente hoje tá aqui muito feliz, porque tudo que a gente fez aqui também é pro pessoal curtir, pro pessoal jogar, pro pessoal jogar Xbox. Eu acho importante isso que você tá falando, assim, pras pessoas entenderem que vocês escutam a comunidade, mas as coisas não acontecem na velocidade que as pessoas querem. Então, assim, elas vão acontecer. Tenham calma, gente. Por favor. A gente fala isso no Facebook de vez em quando. Acha que a gente é bravo, não é isso. É tipo, calma. Não, e até a vontade interna. Por exemplo, o Willem queria que fosse muito mais rápido, mas... Tudo é o seu tempo. Todo mundo presta atenção e eles prestam muita atenção, de fato. Eu não tô falando isso porque ele tá aqui. Tô falando porque a gente vivencia e conhece os caras, entendeu? Então, assim, é de fato. Eles dão atenção ao que a comunidade pede e às vezes critica e tudo mais. Não fica em vão. Não, e a gente quer. Continuem falando. Continuem questionando. Continuem pedindo. E a gente vai sempre tentar fazer o melhor que a gente puder. Muita tecnologia, muita coisa pra fazer. Mas o mais legal é isso. A gente tem os principais games sendo lançados aqui. Todos localizados. Os consoles. Enfim, tem muita coisa legal pra trazer. É só um começo. E a gente tem que ter bastante coisa. A gente sabe que tem muita coisa. A gente fica muito grato. A comunidade brasileira é reconhecida no Brasil, mas principalmente no mundo inteiro. Então, é muito legal. Mari e Nelson, vocês que participaram no palco. Do que pra mim, eu acho que foi o momento mais emocionante de todas as BGS que eu já participei. Eu vi, formou uma muvuca aqui em volta do palco. E todo mundo da Microsoft, todo mundo do Inside, gente vindo perguntar, o que que tá acontecendo? E aí, vocês subiram no palco com o Yarley, conversaram com ele. Sabe o que foi o pior? Porque antes, porque o Yarley veio vendado, né? Coisa mais fofinha. Aí, quando a gente viu ele ali no letreiro, a Thaís. Ai, Mari, acho que eu não vou aguentar. Acho que eu vou chorar. Fica em isso, Thaís. Pelo amor de Deus. Ela, ai, eu não sei. Eu tô muito emocionada. Eu acho que eu vou chorar. Eu falei, Thaís, pelo amor de Deus, não. Aí, quando o Yarley subiu no palco, eu tava quase chorando. Eu olhei pra ela e falei, é, cara, não tem como. O que é muito legal, assim, é sempre muito bom você ter o seu trabalho reconhecido de alguma forma. Quando as pessoas pedem pra tirar foto com a gente, alguma coisa assim, a gente percebe que a gente, de alguma forma, tá fazendo um trabalho bacana que eles gostam. Mas ele foi o ápice disso, entendeu? Ele foi, assim, o supra-sumo de qualquer coisa que a gente pudesse imaginar sobre o reconhecimento do nosso trabalho. A gente, de alguma forma, a gente mexeu com ele. E, pô, é bacana não só por conta do Insider, mas pela marca. Eu acho que esse moleque, ele vai crescer ultra fã da Microsoft. Já é, né? A casa deve ser dele verde. É muito legal isso. Eu acho que quando a gente pensou no Insider, né, surgiu essa iniciativa, que vocês trouxeram muita coisa pra gente pensar juntos em como fazer, em como abrir um canal, de falar direto com a comunidade. Isso é exatamente isso, né? Ou seja, a gente... São várias pessoas, né? A gente gostaria de saber da história de cada um. O Yarley tem uma história espetacular, fã da marca. A gente sabe que tem muita história também, né? Que a gente gostaria de contar e tal. Então, acho que a gente tomou o Yarley como um exemplo de uma história legal que mostra as histórias de grandes fãs que a gente tem da marca, que merecem e que têm seu prêmio também. Então, acho que é isso. É mostrar um pouco de como a gente consegue trazer uma pessoa, né? Um fã e mostrar, poxa, como a gente também agradece tudo que os fãs fazem pela nossa marca, né? Então, a gente ficou muito feliz. Eu confesso. Bastante gente chorou. A gente foi... É, e ele ficou emocionado. Daí, quando tu olha ele emocionado, daí eu fiquei mais emocionada. Meu Deus do céu. Muito incrível. Eu adorei que a camiseta serviu certinho. Ficou bonita, né? E ele ficou tão feliz só com a camiseta, que eu falei, não, você tá vendo que tem alguém que entregue aqui dele? Ele meio deu uma travada, assim. Foi legal, foi muito legal. É diferente participar de um negócio desse, né? É raro, né, acontecer. É, então, não é sempre que a gente vê uma marca abraçando a comunidade desse jeito, né? Do jeito que foi feito aqui hoje. E as interações no palco, o que vocês acharam? Os campeonatos, a piscina de bolinha que a Mari ama. É sempre maravilhosa essa piscina de bolinha. Mas eu não sabia que ia ter Rocket League. É, pois é. Agora ela não só quer cair na piscina. Tem alguém pedindo pra cair. É óbvio, ela tá assustada. Eu e a Thais, eu falei que, cara, a gente tem que jogar o Rocket League, o problema é que o Rocket League, ele não deixa empatar. Eu falei, a gente nem podia empatar, e daí as duas caem. Não, mas não tem problema, a gente pede pro promotor ali apertar o botão das duas, entendeu? A gente quer muito, eu adorei, porque dá pra ver a pessoa caindo. É maravilhoso. Sim, foi. Você acompanha a expressão da pessoa em quando ela cai. E tá muito mais alto, a pessoa fica... Não, e não só alto, né? Agora vocês estão vendo ali atrás, é aberto, né? Você consegue ver a pessoa caindo na piscina mesmo, é mó legal. A expressão dela, assim, ó, é maravilhoso, cara. A pessoa some na hora, quando ela cai. Então pra você que vier aqui no stand nos próximos dias... Por favor. É só se inscrever ali, qualquer um pode participar, você escolhe o jogo que você quer participar, e aí tem o horáriozinho que vão marcar, você sobe lá, e aí... Se você for bem, depois você tem semifinal, final... Aí também, né? Se você quiser ganhar ou se você quiser cair na piscina. Se você quiser cair, são duas opções. São duas opções. Ou quer ganhar ou quer cair na... É isso que a gente nunca quis perder. Na verdade, a gente sempre faz um stand com muita interação, festa, ou seja, celebrar esse momento dos gamers, né? Junto com a gente aqui. Então a gente tem hoje muita estação pra jogar, bastante interação, e uma novidade também, que é a Fun Store. Onde a gente tem produtos, camisetas, canetas, com os nossos fãs. Mas o mais legal é falar, essa Store, tudo que a gente vendeu aqui, vai ser revertido pra ACD. Numa parceria que a gente tem Xbox com a ACD, a gente tem produtos de Kinect, a gente ajuda a ACD, né? A melhorar um pouco a interação, pra recuperação. Então é muito legal. A gente tá celebrando os fãs, mas também direcionando pra uma instituição que é super legal e super parceira de Xbox já há muitos anos. Conta um pouco dos produtos que tem lá, e essa caneca... Não, não, de novo, de novo. Essa caneca é muito legal. A gente ficou babando, gente. Como faria a Mari... A gente tem quatro tipos de camiseta, todos os tamanhos. A gente tem dois tipos de caneca, e uma delas é a caneca onde você compra a caneca branca, revertido pra ACD. E a gente tem uma equipe, dois caracteristas... Carac... Caricaturistas. Caricaturistas. São dois artistas espetaculares, vamos deixar isso bem claro. Dois artistas espetaculares que fazem os desenhos fazem a sua caricatura dentro de um computador. E ridiculamente rápido. Imprime diretamente na caneca e você leva. Esse é o mais impressionante. O que é mais impressionante... O que é mais impressionante... Seu nome, o que você quiser. Ele faz o desenho parecer fácil, né? Ele desenha... Ele faz de dois minutos, assim, você tá feito. É maravilhoso. Então, super legal. E tem um copo de Xbox, então a gente tem produtos Xbox e também de Halo, que foi um sucesso no lançamento, que a gente continua agora, caderno de Halo, enfim, a camiseta. Tá super legal. Acho que essa era uma ideia mesmo, é mostrar tudo que o fã pode vir aqui se divertir, jogar, campeonato, cair na... Ainda leva um presentinho pra casa. E jogar pra caramba. E jogar as novidades. Novidade, novidade, novidade. Deixa eu puxar a galera aqui pro Jabá já, aqui no Inside Xbox. A Thaís mostrou a lojinha, mostrou os itens ali, falou um pouquinho mais deles. A lojinha. É, muita gente sempre pergunta da lojinha, agora tem lojinha. Esse é outro ponto que eu acho que... Pra não... Pra você ficar batendo muito no ponto, mas essa é verdade. Exatamente, é um pedido da comunidade também, né? Toda vez que a gente fazia, a feira eles falavam, Oxe, aquela sua camiseta, e tal, como é que eu faço pra ter... A gente falou, bom, esse ano a gente precisa pensar em alternativas e tal, e a gente viabilizou a lojinha pela primeira vez, e pô, vai ser um sucesso, já tá sendo um sucesso. É, eu espero que a lojinha e a piscina de bolinha nos virem uma tradição, assim, né? É uma boa ideia. É sempre, por favor. Outra coisa que eu achei legal é que é sinônimo de filas, então já pode aguardar pro final de semana, que são as duas novas atrações do Minecraft, que são os DLCs novos, daqueles... Tipo um tipo de combate, né? De contra, que tinha no PC, e agora tá saindo no Xbox One. A molecadinha já tava insana ali. Já, já. E aí pode esperar no final de semana. Molecadinha, molecadona, molecadona, legões, tá todo mundo ali. Aí em frente, Minecraft, uma estação que eu gosto muito, que é a FIFA 17. AVA. AVA. A exclusiva aqui também. Quem quiser me achar, pode procurar lá, inclusive. E aí, pra falar de coisa boa, Gears. O que que tá rolando dentro daquela sala de Gears? Ó. É legal falar isso, é que tem umas da sala... Eu nem entrei ainda, tá? Eu tô guardando, assim, mastigando aqui a minha ansiedade, mas eu falei com muita gente na fila também, que saiu e veio conversar comigo. O povo tá delirando, pirando, tipo surtado, entendeu? Do tipo, cara, que coisa maravilhosa. Teve um que falou assim, eu vou comprar, eu vou comprar. Tá demais. Ah, que bom. Como viver após isso, tipo... E eu acho muito legal o lance da BGS, assim, de quase chegar numa E3, o fato de você mostrar coisas inéditas pro público brasileiro. Mas sabe que isso aí... Tipo, o Horda ser... Cara, tá estreando aqui, não tem no mundo. Ah, não, isso também, mas eu gostei, porque teve o lance da mudança de data, né? Essa é... Ajudou muito, porque normalmente a feira acontecia, os jogos já tinham sido lançados. E eu lembro que o Marcelo, que é o idealizador aqui da BGS, ele comentou que era justamente esse o motivo, que é porque em outubro... Pra ter mais jogos não lançados. Exatamente, pra galera poder jogar antes de comprar e saber se gosta ou não e ter essa experiência... Super certo. No lance de ser inédito, assim. Eu super certo, porque assim, é muito legal, a galera tá gostando do record, gostando do força e pirando no Gears. É. Eu achei maravilhoso. Essa mudança de data tinha me preocupado no início, pra ser bem sincera, assim. A gente tá tão acostumada, assim, em outubro, né? Tantos anos, sei lá. Mas foi até melhor, não tá tão calor. São 30 estações de... São 30 estações, dedicadas, tem uma equipe lá de fora só pra botar isso aqui, enfim, funcionando perfeitamente. Então tem mais ali de 10 pessoas por trás pra fazer essa experiência acontecer da melhor forma. Então, assim, tá muito legal. Eu acho que é uma estação que não dá pra perder. E só pra concluir, é uma experiência de quase 30 minutos, viu? Não é... 30 minutos? É, meia horinha ali, tipo... Não, meia horinha naquela sala, fechadinha. Super ambientada e tal. Meu, é o lugar em que você... Que vier a BGS tem que passar. Apenas. Bom, acho que é isso, né? Acho que a gente passou tudo no stand. Eu queria, antes de fechar, Nelson, como que está funcionando a nossa cobertura do Inside Xbox aqui na BGS? Bom, a gente tá na Dash estampado aí, né? Tipo, coisa mais linda do mundo. Vídeo diário, recapitulando tudo que aconteceu no dia. Assim, capitaneado aqui pela Mari e pela Thaís. Eu tô fazendo algumas entrevistas no estúdio e o nosso InsideCast que durante a BGS virou videocast. Então, tá tudo na Dash, tá super fácil. Se você começou a assistir a cobertura de hoje pelo videocast, só dá um back aí com o botãozinho B e você vai voltar e ver todos os vídeos de hoje, beleza? E continua assim até segunda-feira. William, pra fechar, quero que você mande um recadinho pras pessoas. Amanhã é o primeiro dia aberto ao público. Então, eu quero que você mande um recadinho do que as pessoas podem esperar aqui dentro do stand. O que você quer que elas aproveitem mais? Não dá pra perder a BGS 2016. Tem que vir no stand de Xbox. A gente fez um stand com carinho, mais de mil metros quadrados, mais de 120 estações, muitos games, muita novidade, instalações durante o dia. Então, assim, a ideia é chegar aqui, dá pra passar o dia inteiro dentro do stand, porque tem muita coisa, muita coisa divertida lá. Já tá rolando campeonato de novo lá atrás. Olha aí, que carinho! que carinho! Não sabia que ia ter! É uma atrás da outra, então, assim, dá pra jogar, dá pra curtir, dá pra conhecer muita gente, realmente tá um stand espetacular. Espero que vocês gostem, concordem comigo, mas eu acho que vocês também são prova aí de que tá legal, né? Aprovado, total. Ai, que bom, vou poder lavar a competição agora, então, eu já tô aqui, ó. Bom, então, por hoje é isso, a gente fica por aqui, mas, teremos o InsideCast todos os dias, então, fique de olho na sua Dash, caso você não consiga vir até BGS, e caso você consiga, dá uma passadinha aqui no estúdio, fala com a gente, acompanha as nossas gravações, dá um boizinho pra Mari. E eu tenho um último recado, e entra no blog do Xbox. É isso mesmo. Você tá sendo atualizado também diariamente, maravilhosamente, pelo incrível Maxon, cheio de fotos também. Textos e fotos e vídeos, e tudo que tá rolando aqui no nosso dia maravilhoso. Até a próxima. E o último detalhe, as redes sociais também, dá tanta fanpage de Xbox BR, Twitter, Instagram, tá bombando, a coisa toda. Acompanha tudo aí. Então, a gente fica por aqui, até amanhã. Tchau. Valeu.